Um e dois e três Era uma vez um soldadinho De chão não era como era o soldadinho Um menino lindo que nasceu no rozeiro Um menino lindo não nasceu para fazer mal Menino cresceu, já foi à escola e se acordou Um e dois e três Já sabe ler, sabe cantar Menino cresceu, já brindeu Vai me a rua, já vai me a brindeu Um e dois e três Era uma vez um soldadinho De chão não era como era o soldadinho Tencemos meninos na roda do rozeiro Que os meninos lindos não nascem para fazer mal Fugiu para a França Para não ir morrer da guerra Fugiu para a França Fugiu para a França Fugiu para a França